O golpe de lula na medida provisória que dá desconto para você comprar um carro popular. Pois é, é um absurdo o que está sendo feito nesta medida provisória, 1175. Você que já foi tentar adquirir um carro, sabe do que eu estou falando, ou às vezes até assinou sem saber exatamente do que eu estou falando e vai se assustar com o que eu vou falar agora. Você pode pagar muito mais caro pelo seu carro do que aquilo que você está pensando se você se basear nesta medida provisória que está dando no final das contas. É uma grande vantagem para as montadoras e nenhuma vantagem para o consumidor final. Num governo que diz tanto se preocupar com o meio ambiente, etc. Ao invés de utilizar dinheiro público para fazer obras de infraestrutura e permitir que o nosso transporte público melhore e não seja o lixo que ele é hoje, ele prefere dar vantagem para a montadora aumentar sua produção com dinheiro público, continuar vendendo carro caro e no final das contas o interesse público vai para o buraco. Vamos falar sobre esse golpe, esse estelionato que está sendo feito por esta medida provisória logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações. Lembrar que a gente está lançando aí o documentário sobre Flávio Dino, é só você clicar aqui no link para você ter acesso. Para além disso, também o Congresso do Movimento Brasil Livre do Estado de São Paulo, que vai acontecer em julho, muito em breve, com uma exibição gratuita do nosso documentário sobre a Revolução de 1932, em que a gente percorreu o Estado de São Paulo inteiro para contar essa história para vocês e mostrar do porquê que essa história foi tão importante para o Brasil e por que isso deve causar orgulho aos paulistas e a todos aqueles que foram contra, historicamente, a ditadura de Getúlio Vargas. Bom, vamos lá. Qual que é o golpe, qual que é a pegadinha dessa medida provisória? Primeiro, eu vou começar do mais básico para ir um pouco na questão mais aprofundada. O mais básico é o seguinte, mesmo com essa medida provisória, o carro mais barato que você consegue comprar é um quid por 60 mil reais. 60 mil reais, meus amigos, não é carro popular. Não vai ter pobre na atual crise econômica comprando carro, um carro custando 60 mil reais. É uma grande balela falácia desse governo dizer que o sujeito mais pobre vai ter condições de comprar um carro quando a gente está tendo dificuldade até de comprar comida. Então, o primeiro ponto já está aí. O preço de um carro mais barato ainda é proibitivo. Para qualquer um dos mais pobres do Brasil de hoje, mais de 150 milhões de brasileiros não teriam a menor condição de adquirir um carro nesse valor. Mas mesmo para um sujeito que vai comprar um carro, vamos supor que você vai comprar um carro, quer comprar um carro de 100 mil reais. O que acontece? Eu estou aqui em mãos um documento que é o termo de aceite, com base na medida provisória 1175, está sendo utilizado pelas montadoras. E o termo de aceite diz o seguinte, O que isso significa? Significa que se você negociou um carro com desconto para ele custar 100 mil reais e você assina que você quer comprar um carro de 100 mil reais, este termo de aceite aqui permite que, como é que funciona a medida provisória? Cada montadora tem um crédito, por assim dizer, de 500 milhões de reais para fazer com que os veículos custem menos. 500 milhões de reais para cada montadora de dinheiro público para você abater isso no custo do veículo. Acontece que esse limite, quando ele é atingido, de acordo com esse termo de aceite, você perde o direito ao desconto. Então, se você assinou um contrato para comprar um carro por 100 mil reais, se no momento em que esse carro chegar e for faturado, a montadora não tiver mais esse crédito, já tiver atingido o seu teto, o seu limite dos 500 milhões de reais, você vai pagar seus 110 mil reais no carro que você acordou para comprar por 100 mil reais. Isso claramente é uma cláusula abusiva contra o consumidor que muitas vezes vai assinar isso daqui sem entender o que de fato isso aqui significa. Aí você fala, pô, Kim, mas as montadoras vão demorar para chegar nesses 500 milhões. Pois é, a matéria do Estadão demonstrou que a gente já está atingindo quase 70% do limite em um único final de semana em que essa medida provisória está vigorando. Ou seja, jamais, no máximo em uma semana, já vai acabar esse limite com milhares de brasileiros assinando esse contrato e assinando esse termo de aceite que vão ter uma surpresa no final, vão ser obrigados a pagar mais do que o valor que eles imaginavam inicialmente. Mas quer saber a pior parte disso? Se você, no momento que souber desse valor aumentado, porque a montadora não tem mais limite para te dar desconto, desistir de comprar esse carro, você, pelo contrato, vai ser obrigado a pagar uma multa. E uma multa cara, né? Ou seja, você faz um acordo para comprar um carro por 100 mil reais. A montadora atinge o seu limite e na hora de você receber o carro e o carro ser faturado, você vai cobrar 110 mil reais para você. Você desiste porque não tem aqueles 10 mil reais a mais para pagar pelo carro. E aí você é obrigado a pagar uma multa. Ou seja, tudo na medida provisória foi muito bem desenhado para ferrar com você, consumidor, com você que quer comprar um carro novo e para beneficiar as montadoras sem que elas tenham prejuízo algum, sem que elas assumam risco nenhum por utilizar esse benefício de dinheiro público que está sendo dado por essa medida provisória. Então, mais um engodo, mais uma enganação do governo Lula que, no final das contas, finge que você vai ter um carro mais barato, faz você assinar um contrato achando que vai pagar mais barato no carro, quando o carro for faturado você vai pagar mais caro e se você não quiser pagar mais caro, você vai pagar uma multa e não vai levar carro nenhum. Este é o resumo da ópera desse golpe que está sendo dado pelo governo Lula. E aí E aí E aí E aí Tchau.